Fala galera do YouTube Anderson Parque aqui na área trazendo para vocês FIFA Mobile esse mesmo cara um jogo aqui de futebol é para celular Android né ou IOS tanto faz só você baixar na Play Store eu tava dando uma olhada no streaming aqui cara baixei para mim testar ele aqui então vamos testar aqui o que eu fiz aqui né ver como é que funciona esse jogo né aqui a gente tem a primeira parte aqui é um tutorial que a gente vai fazer cara tutorial a gente vai aprender primeiro é chutar a bola beleza ó aprenda a finalizar usa o botão de chute para finalizar com o gol toque aqui chuta beleza chutei ok vamos lá de novo ó a gente pode aumentar também a potência do chute a chute perto ó ok ele tá dando chute quase dando carrinho né mas a gente tá acertando por enquanto né é derrote o goleiro rapaz derrotar o goleiro ó primeiro escolheu o canto ó e lá no cantinho beleza beleza vamos de novo aí ó ok beleza eu acho que o primeiro tutorial a gente conseguiu passar o tutorial de chute né aí a gente pode escolher o canto né a gente bota o direcional a gente escolhe o canto para tirar do goleiro beleza aqui aumentou aqui XP eu acho o jogador ganha experiência parece é um combinação meio doido aqui de experiência com o jogador também beleza então vamos para o segundo treino aqui cara o segundo tutorial né que se não me engano é de passe aprenda a driblar a driblar cara ó a driblar é fácil ó só pegar o direcional ó e correndo para os lados aí ó chuta gol tivesse o goleiro eu acho que ia defendi vamos lá né pique e corra pique e corra eu acho que deve ser para a gente correr né ó pique que isso ah se eu segurar ele tem que correr mas eu acho que eu perdi aprenda a correr ó pressione segura o botão de pique corra até o final da pista e o oponente usa o botão chutar para marcar ah então eu tenho que correr na frente dele e chegar lá eu tenho que vai cara eu tô segurando tá carreira aí sai passar de mim agora chuta nossa ainda deu deu um dribozinho ali sei lá dançou em cima da bola cara sem querer querendo mas a gente passou cara bem aqui foi para aprender a correr beleza ganhou aqui experiência agora sim vai ser de passe galera vai ser de passe aprenda a passar a bola beleza então vamos lá né vamos lá usa o botão de passe para passar a bola certo cliquei beleza ok cliquei beleza ok é isso aqui tá bem mais rápido agora passe para avançar é milho controle virtual avançado a direção ah então esse aqui já tem que mirar para o nosso companheiro ó errei de novo peraí tem que mirar para o cara te mirar aqui mira a era aí não cara vamos lá esse aqui é um pouquinho mais complicado peraí caraca meu irmão vai direcional para ali pronto falei devagarzinho senão não ia ter pressa não volta agora tá certo isso tá certo que no jogo não vai ser essa lenteza aqui não galera mas aqui é só tutorial só para a gente saber mais ou menos que botões a gente apertar para na hora de jogar lá foi ser impedimento aí só para a gente saber mesmo os comandos para a gente usar na hora do jogo cara foi se caiu a internet acredito não cara só lembrando é online viu galera é online é não pega offline esse jogo é online só tem que ter internet o pacote jogador rápido beleza agora a gente vai aprender a defender cara olha cara tem um sistema de energia galera esse futebol aqui tem um sistema de energia vocês estão vendo a gente está gastando de energia então parece que a gente tem limite para jogar né a gente gasta energia então quando a energia acaba a gente não pode jogar não tem que esperar para recarregar isso é pá em jogos cara sinceramente isso negócio de energia é muito pá em jogo para que que inventa um jogo você vai ter energia se você está gostando do jogo a energia acaba aí pronto você tem que fechar o jogo e esperar até as energias é voltar é estão achando que a gente vai comprar energia só para jogar o jogo não cara espera cara mas fica chatas e o cara até desestala beleza voltando aqui para o jogo isso aqui é defesa cara eu acho que você estava olhando aí como é que está funcionando defesa né bem aqui é só simples é que segurou o botão ali ó ele vai e praticamente automático é isso daqui já a gente já tá no modo de de manual a gente tem que direcionar para ele ir para cima e tomar bola e a gente passou aqui aqui foi bem mais fácil realmente foi bem mais fácil que todos são fáceis cara é só o cara aprender bem direitinho beleza ganhou 3 de experiência ali xp ali né agora partida x1 bom trabalho exercício de baixo vamos elevar o nível da disputa partida 11 versus 11 continuar aqui ó a diversão jogar quando estiver tudo pronto eu já tô grande 1 a 0 já tá no segundo tempo galera que isso já botou já para garantir porque se eu não fizer gol a gente ganha pelo menos beleza vai começar acho que o material quase parecido mano esse aqui é o meu time e esse é o time adversário eu acho vamos lá né eu sou esse azul aqui com calção preto aqui eu tô com a bola vamos ver o que eu aprendi beleza passe o direcional aí ó passe ok vai ó meti o chute foi bem fraquinho cara eu acho que tem que segurar com mais força aqui no nosso lado direito tem que ó pique fita tem o passe tem enfiada que eu acho que deve ser o triângulo quando era a gente no futebol a gente apertava o triângulo e dava aquela enfiada que o cara sai na frente correndo nossa essa passou perto que chute foi medão isso aí beleza trocar eu acho que é para passar de adversário galera o direcional aqui e tem se afastar que deve ser chutão e carrinho acho que dá carrinho também mas é perigoso a gente dar carrinho né beleza ó tomei a bola toca olha só lembrando tá no fácil que eu não aumentei a dificuldade eu não sei como é que eu aumentei praticamente eu nem mexi na configuração cara chutei e gol gol cara marquei um gol ó caraca vem com a gente entra a bola aí meu irmão nossa cara foi meu primeiro gol ó é como eu tô dizendo eu não mexi na configuração para ver se aumenta a dificuldade ou a dificuldade vai aumentando ao decorrer do jogo cara eu não sei também como é né a gente tá testando ainda para ver bem a partir daqui pelo jeito de jogar aqui tá bem legal tá bem legal só o cara pegar o jeito cara fica bem bom mesmo aqui no futebol a gente já começou o segundo tempo aqui ó e deu a fita ali ó só segurar em cima que dá a fita ali ó meteu o chutão daqui para ele se dar toma eita foi para fora apita o final ganhamos galera ganhamos de 1 a 0 né já estava de 1 a 0 a gente começou lá no segundo tempo fiz um gol ainda isso foi bom para nós muito bom sucesso partido sucesso ó fácil você venceu mas a gente ganha dinheiro cara ganha dinheiro também ó e o jogador ganha XP que eu acho que ele vai aumentando a qualidade dele e ganhamos aqui um presente recompensa de jogador pacote de jogador rápido toca aqui vamos ver o que é é Giovanni Freireina a gente ganhou aqui um atacante galera ó ganhamos aqui um jogador meu irmão eu acho que funciona mais ou menos esse esquema galera a gente ganha jogador a decorrer da partida meu time vou botar ele agora no time né que vai ensinar como trocar o jogador ó este é o seu ultimate team ó este é o seu time né é o G tem o seu que mostrar quando o seu ultimate é forte ali é para mostrar a força da minha equipe ó vamos trocar ó no atacante ó certo aí aparece o nome trocar só clicar em cima para não trocar e arrastar o cara ó arrasta aí pronto trocou trocou né a gente tirou um de 50 e botou um de 69 ótimo aqui maior maior não sei o que e aumentou ali foi para 58 ali eu acho que a força do meu time né beleza mandou nós sair aqui academia né clicar aqui em academia que é isso aqui e tem mais outra partida a gente vai jogar uma outra partidinha olha na frente a gente vai ganhar um pacote esse aqui a gente vai entrar no segundo tempo todinho aos 45 tá 0x0 a gente vai entrar aqui no segundo tempo praticamente todinho né tá ali ó 45 aqui é o meu time ó o Leil Reina né o nosso atacante novo a gente ganhou só não sei como é que muda o material cara mas esse aqui não dá para confundir tanto não beleza começamos aqui né vamos ver se eu estou profissional aqui aqui já vamos correr como é que cruza hein será que dá para cruzar eu estou direcionando ali eu meto aqui o enfiada chuta gol na trave meu irmão gol olha o atacante que a gente acabou de ganhar fez o gol meu irmão olha aí nossa eu acho que também está no fácil né se eu não fizesse no fácil também gol o negócio vai ficar no difícil vai ficar complicado hein nossa o gol que ele fez foi todo todo cara mas já fizemos 1 a 0 já fizemos 1 a 0 aqui está bom demais a gente está aprendendo está certo está aprendendo aí né toca toca para o goleiro chuta afastar olha dá o chutão afastar e dá o chutão eita que dominada medonha foi essa perdi a bola ó está no fácil é igual o videogame cara no Playstation 1 no Playstation 2 a gente pode botar no fácil mas quando eles pegam a bola para a gente tomar a bola o cara é difícil de levar o gol caraca levei o gol olha aí moleza olha aí caraca o goleiro pulou depois que a bola passou caraca olha aí vamos lá vamos ver se eita estou tentando aqui tentar dar drible aqui mas parece que está difícil vai 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 o cara vai passar vai vai o cara passou isso tá no fácil mas quando eles pegam a bola é difícil a gente tomar dele viu porque eu não aprendi a tomar a bola ainda mas vamos lá ximei irmão enchiu lá e falei deu um toque bem forte como é que cruza cruza não mete o chute vai a chute fraco foi esse recuou a bola para o goleiro a gente está com 73 minutos já vamos galera se a gente vai perder a gente vai errar outro gol aqui vai 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 toma 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 boa garoto toca ótimo vai vai passa que enfiada de bola isso boa boa chuta é é gol meu irmão caraca e aí a comemoração do cara boa garoto foi show viu agora 2x1 2x1 para nós 2x1 está com praticamente 80 minutos vamos lá falta aqui 10 minutos praticamente é até 1,90 vai vai deixa não deixa não toma bola toma bola toma toma eita boa vai para o goleiro isso chuta tem a força do chute do goleiro também entrei para os caras de novo isso garoto ótimo aí derrota em cima da bola nossa cara eu quero pegar o jeito aqui até que vai beleza ganhamos de novo 2x1 para nós aqui apito final nome do meu time é o meu nome eu botei o nome ali sei que eu pedi para botar o nome sei que é outra coisa mas é o nome do time depois eu vou mudar botar o nome do time bem melhor Matheson beleza ganhamos aqui outra partida ganhamos outro pacote aqui esse aqui o Hallad não acredito não a gente vai ganhar o Hallad 82 de ataque meu irmão o Hallad olha aí galera a gente ganhou um cara aqui ótimo trabalho antes de avançar escolha um pacote de região para dois jogadores nossa aqui para eu escolher um pacote de região para dois jogadores o cara tem França tem Alemanha tem Itália tem aquele RDM não sei nem o que é tem espanhol tem ingles concluo o jogador o cara eu vou escolher da França aqui vamos ver se vai vir alguma coisa boa opa acho que veio alguma coisa boa vamos ver o que foi que veio para a gente aqui Goano Prince Goano zagueiro e o atacante Corex tem coisa para comprar não vou comprar não tenho dinheiro para comprar aqui para a gente avaliar depois avalio parabéns não sei o que não sei o que vamos lá escolhemos aqui da França apareceu dois jogadores para a gente um zagueiro um atacante isso é bom dá para reforçar mais o time ainda e agora aqui a gente vai para onde acho que a gente tem que voltar a gente concluiu aqui isso aqui deve ser um tutorial alguma coisa assim a gente concluiu tem que voltar mesmo você desbloqueou suas primeiras missões olha cara tem missão futebol tem missão meu irmão isso é estranho então vamos lá FIFA Mobile este é o seu central de missões vem aqui para saber ok missões de mestre Mobile pacote de lançamento vamos clicar aqui em ir está ali minha energia é 60 eu gastei 4 só estou com 56 pacote grátis vai lá clica aí ganhamos o que ganhamos o que ganhamos um volante cara coitê coitê ganhamos um volante hein galera olha aí já temos um volante um zagueiro um atacante bom um Hallad né e joia essa joia aqui com certeza deve ser o o dinheiro de verdade galera para poder usar usar aqui no jogo aqui cara beleza então tem sistema de missões né missões aqui para a gente ganhar algumas coisas diárias talvez vamos lá né treino tem essa partida aqui treino é partida de treino no primeiro tempo estou começando com 15 minutos já do primeiro tempo está 0x0 recompensa recompensa fica ali embaixo eu vou logo aqui tentar dar uma ajeitada do meu time porque eu ganhei alguns jogadores aqui né então vamos lá né deixa eu ver aqui vamos trocar esse cara aqui trocar ele está ele é 57 vamos botar o Hallad vai Hallad ok certo Hallad já foi vamos voltar aqui certo vê quem que eu tiro aqui Hallad esse tem outro atacante ele é 57 tem um Cortex esse aqui cara é 71 é melhor do que ele né beleza ok a gente já foi para 62 ali agora temos aqui lateral esquerdo lateral direto acabei trocando aqui sem querer cara temos dois zagueiros zagueiros 57 56 esse aqui é o goleiro só tem um goleiro será deixa eu ver aqui goleiro aqui goleiro caraca só tem um goleiro mesmo sério um goleiro só para um time cara lateral esquerdo aqui deixa eu ver esse outro melhor que esse tem lateral direita ali é 48 é muito pouco caraca só estou com lateral esquerdo também não acredito não vamos ver zagueiro eu ganhei um zagueiro aqui deixa eu ver qual foi o zagueiro está aqui o zagueiro aqui gol não esse gol não mesmo vamos botar ele esse gol não aqui ok 71 tem um jogador bom né temos ali 3 meio de campo vou ter que escolher esse de 53 aqui eu posso botar tem couten couten é couten o nome coiate coiate o nome é coiate cara é eu acho que foi só esses jogadores que a gente ganhou né acho não tem mais não então vamos lá né partidinha treino vamos completar essa missão para a gente ganhar alguma coisa aqui partida treino vamos jogar gastou de energia vamos lá com meu time novo agora óbvio cenário foi até diferente é já começou já com 15 minutos do primeiro tempo galera então a gente já começou aqui no tiro de meta já é diferente o jogo é diferente a gente tá aprendendo ainda a gente tá vendo como é que funciona beleza só só o material que não muda né mas que é só uma opção de mudar ainda vou vencer cara que eu não vi ainda mas dá uma olhada beleza começamos bem ó o primeiro ó o primeiro caraca o galera defendendo não acredito não caraca ele ia fazendo 1x0 meu irmão ó o Hallad já ganhou o Hallad é caro viu cadê 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 isso tomou a bola boa garoto cara é bom vai vai passa isso impedimento ó impedimento cara cadê deixa eu ver olha aí só o biquinho da chuteira meu irmão vai vai tira a bola aí cara porra meti o chutão aqui ó ah bateu na cabeça do cara lateral pra eles não tô marcando ninguém meu irmão cara é tá parecido sabe o gráfico do que mais ou menos o gráfico do PSP cara o gráfico é olha aí peguei sozinho agora é agora vai Hallad faz teu gol não acredito não ele defendeu toma na trave não rapaz não acredito não gol meu irmão quatro chutes pra fazer um gol meu irmão o cara chutou na trave o Hallad chutou o gole defendeu mas que pode olha o replay só mostra na hora do cara falar o gol mas não mostra o lance todo sei não viu beleza 1x0 pra nós cara 1x0 pra nós 40 minutos no primeiro tempo beleza rápido meia bola de novo isso corre aqui embaixo aqui embaixo vai a machara aqui embaixo ele passou foi ali mas deu certo meteu o chute aqui pra a fraquinha o chute parece que de longa distância é meio fraco né o chute vamos lá eita enfiaram a bola aí perde não perde não isso cara tira boa 1x0 primeiro 1x0 a gente tá ganhando vamos pro segundo tempo agora show vai isso aí garoto ok vamos aqui é engraçado que a seta mostra pra frente ali embaixo tá dando uma olhada seta sempre mostra pra frente isso vai será que dá pra cruzar e aumentar o chute aí se cruza chuta ai chuta é no gol não cruza não cara caralho chuta é no gol não cruza não tem que aprender como é que cruza essa bola aqui cara um tutorial não ensinou como é que cruza a bola só dá passe chutar só isso beleza pelo menos a gente tá conseguindo aqui defender que um zagueiro bom é bom porque ele ganha uma vantagem porque tem corpo tem velocidade vai ralas leva tudinho leva tudinho isso garoto e agora toma foguete uff que chute é isso meu irmão caraca mano é nossa é nossa é nossa de novo toma toma o bolo aí vai 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 não deu não deu vai 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 só pressionar que eles entregam só pressionar que eles entregam isso garoto agora vai 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 volta pra dentro chuta e gol gol do Halled cara seu primeiro gol meu irmão é isso aí cara ele chutou meio caindo assim cara deu um carrinho quase caindo agora ó lancei ó replay um carrinho praticamente que ele deu na bola beleza 2 a 0 pra gente a gente tá rogando bem tô conseguindo aqui né se adaptar mais aqui já os comandos aqui do do futebol né só é ruim na hora de defender cara defender que a gente ainda fica meio embaçado que a gente se perde todo dia aqui nos botões né eu acredito se botar um controle aqui sei lá um joystick ô rapaz que sorte é isso vai rainer esse aqui não perde não esse aqui é matador como disse caraca é matador mesmo meu irmão caraca meu irmão é isso aí meu irmão boa boa garoto tomou a bola é agora 3 a 0 pra gente já vai passo passo cara vai vai dá voltando dá voltando chuta rala de novo boa 4 a 0 meu irmão ó eu tô pegando o jeito tá certo tá no fácil tá no fácil mas eu tô pegando o jeito aqui ó meu irmão chutou todo torto meu irmão ainda foi gol ainda foi gol ok acho que quando a gente pegar uns times mais casca dura vai ficar bem complicado mas daqui pra gente vai se acostumar com os controles será que a gente consegue fazer o quinto não deu tempo mas a gente viu que o nosso time tá melhorando hein a minha tem um 4 a 0 isso é bom hein cara bem cara é é fifa mobile né esse jogo novo aqui que eu achei aqui novo não né novo não novo pra mim porque eu baixei agora e tô testando e trazendo aqui pra vocês ver se vocês gostarem tá na play store né é só baixar fifa aí ó aí eu tô mais ou menos gostando né vamos ver daqui pra frente né vou ver se eu continuo fazendo mais vídeo dele ou não mas é isso aí galera esse aqui é o seu mobile espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva se não for inscrito valeu a todos até a próxima galera e fui e se inscreva Tchau, tchau.